Quem sabe ainda sou uma garotinha Esperando um ônibus da escola Sozinha Cansada com minhas meias Três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina má Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida é não sonhar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Bombeira é não viver a realidade E eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Mudo uma planta de lugar Mudo uma planta de lugar E não conheço a verdade Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu ando nas ruas Eu ando nas ruas Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu beleque E ainda tenho tempo Pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Quem sabe ainda sou uma garotinha Valeu! Obrigado! 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 Obrigado!